Boa tarde a todos, primeiramente quero saudar o presidente da casa, Ítalo, os nobres colegas vereadores, presidente do meu partido, o vizinho da Politur, o secretário Bira que se encontra presente aqui, Tereza Varadares, Taparica Aleta, meu amigo François, Dona Regina, sou Roberto, Rádio Atupinambá, ex-prefeito do município, Remo Sacramento, ex-vereadores, Lourival e município presente. Quero começar a minha fala mandando todo o meu sentimento pelo até já que aconteceu no Marcelino, de ontem para ontem, de ontem para ontem, de ontem para ontem, foi três dias hoje, aconteceu uma fatalidade lá, alguns imaginais pegou um jovem adolescente, tirou a vida, trocou de nada, eles brigam, e pessoas de famílias, pessoas inocentes que têm de pagar por eles. Então eu quero pedir à prefeita que dê uma olhada para essas situações que vêm ocorrendo no município. E quero falar a todos, 2017 foi o meu primeiro mandato como vereador, espero que venha muito mais, e com pouca experiência que eu tenho, tinha que hoje, graças a Deus, tenho alguma experiência já. No ano de 2017, eu creio, eu não, não é o povo que fala, que eu saí muito bem como vereador, e quero pedir à prefeita que em 2018 não deixe acontecer algumas coisas que aconteciam em 2017, como reforma de colégio que ficou para ser reformada desde janeiro, e acabou o ano praticamente, e o colégio não foi reformado, o centro de convivência lá, tem outras atividades ali naquele lugar. E esse ano que passou não aconteceu nada, pelo fato do colégio estar interditado e não fez nada. Então eu quero pedir, prefeita, não sou contra a senhora, estou aqui para fazer o melhor para o município, sou Itaparica. Então o que for de bom que chegue aqui nessa casa, como os projetos que chegou, aprovei, por quê? Porque é coisa boa para o município, porque foi de bom para o município, eu estou aqui para ajudar e aprovar. Então eu quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado. Obrigado, vereador de Pag, nas nossas considerações finais...